Deixa eu falar com você, banda vem cá, me ajuda aqui, vamos lá, toca uma música aí, Te Amarei Senhor, por exemplo Eu só consigo inspiração quando eu canto, se eu não conseguir cantar eu não venho a inspiração, não tem jeito Essa é uma das músicas, que aliás foi a primeira música que eu escutei na minha vida, quando eu entrei dentro da igreja E quando eu decidi ser padre, eu me lembro que a minha avó me levou para a igreja, eu tinha 7 anos Era a missa, e aos 7 anos de idade eu já sabia o que eu queria, eu queria ser padre Eu brincava de celebrar a missa com o suco de groselha, aquela bolacha de maizena, Maria, vestido com a camisola da minha avó Era essa a minha brincadeira, aos 13 anos eu fui para o seminário e me ordenei padre com 23 para 24 anos Um dos padres mais jovens do Brasil, eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje Quando eu entrei na igreja, era essa a música, o canto de entrada Quando o padre Orfeu, que Deus o tenha no reino da glória, entrava para celebrar a missa Eu olhei lá no fundo da igreja, um crucifixo, uma cruz linda do amor misericordioso E aí eu, quando olhei para Jesus na cruz, tive a certeza do que eu queria ser, queria ser padre Hoje eu vou fazer 8 anos de padre já, para a honra e para a glória do Senhor E sou um homem totalmente realizado, muito feliz Uma vez, uma jornalista me perguntava, padre Se o senhor não fosse padre, o senhor seria o que? Eu disse, eu seria o homem mais infeliz do mundo E é esta a canção, ó Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti E ao som desta canção Que eu queria dizer pra você hoje, meu irmão, meu irmão Aliás Às vezes eu fico até pensando o seguinte, me perguntando Quantos de nós não reconhecemos o que Jesus Cristo tem feito em nossa vida? A própria vida Estamos vivos, com saúde Porque Deus nos ama e nos ama muito Apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas Deus nos ama Madre Esperança Me ensinou que o filho mais perverso Deus ama como um pai bondoso E uma terna mãe Porque Deus é amor É claro que eu não posso saber em qual degrau da vida você se encontra Talvez Muitos Considerem estar ainda no primeiro degrau Outros no segundo Outros no terceiro Talvez haja alguém que esteja no último degrau e diga Ah, padre Agora na minha vida é assim Só sombra e água fresca O fato É que sem Jesus Cristo Por mais alto que você esteja Um dia você vai cair Segundo o ditado popular Já disse aqui pra vocês Que quanto mais alto você estiver Pior será o seu tombo Pior será a sua queda E assim acontece Na minha vida E na vida de cada um de nós Sem Jesus Cristo Por mais alto que eu esteja Um dia eu vou cair Não adianta a solução Para a nossa grande felicidade Para a nossa grande realização Chama-se Jesus Cristo O homem e a mulher Que está longe de Jesus Cristo É um homem depressivo Um homem angustiado É um homem triste É um homem preocupado Um homem E uma mulher infeliz Agora Aquele que tem Jesus Cristo Está sempre sorrindo Sempre animado Está sempre feliz Apesar das dificuldades Apesar dos problemas Apesar de tantas situações A pessoa está sempre muito bem Porque quem tem Deus presente em sua vida Está sempre completo Eu costumo dizer sempre Que as pessoas Que estão Cheias de Deus As pessoas que estão Com a presença de Deus Na sua vida Elas transbordam alegria Pelos olhos Pelo sorriso Pelas atitudes Eu converso muito Eu converso muito com o meu diretor E falo sobre isso Olha Cara feia Para mim Além de ser fome É a atitude de alguém Que está longe de Deus Quem tem Deus Vive sempre sorrindo Quem tem Deus Está sempre feliz Está sempre Mesmo com as dificuldades Com os problemas Eu sei que até para mim Isso é muito difícil Mas a gente tem que superar Todas as pequenas coisas E acreditar Que Deus nos criou Para sermos felizes E que as dificuldades São naturais Na nossa vida humana Claro Mas isso não pode Nunca nos deixar Deixar você Deixar eu Deixar nos abater Claro Talvez Você possa até vacilar Talvez você possa até Se deixar cair Mas logo Você tem que olhar Para Jesus Cristo Como um grande exemplo Mesmo quando você cair Mesmo quando você Estiver com muita dificuldade Olhe sempre Para Jesus Cristo Sabe o que aconteceu Com Jesus? Jesus saiu Para o Calvário E diz a palavra Diz o Evangelho Que ele caiu Três vezes Mas ele levantou-se E foi até o fim Ele não desanimou não Por isso a mensagem De hoje para você A frase do dia Hoje é esta A queda É humana Mas o levantar É divino Deus quer levantar Você meu irmão Da sua depressão Deus quer levantar Você do desânimo Deus quer levantar Você da tristeza Da angústia E quer refazer Você hoje Ele disse Eis que eu faço Nova todas as coisas Deixe Deus Renovar a sua vida Hoje Deixe Deus Restaurar você Deixe Deus levantar Você que está aí Sentado no sofá Você que está aí Deitado na sua cama Deprimido Triste Amargurado Não sabe o que vai fazer Da vida Ah eu estou desanimado Padre Na minha vida Nada acontece Eu já não aguento mais Eu não tenho mais solução Não A queda É humana Mas o levantar É divino Por isso Se você se considera Um pecador Se você se considera Caído Lembre-se sempre Deste detalhe A queda É humana Mas o levantar É divino Não fique caído Não Não fique despojado No chão Não deixe que as pessoas Pisem em você Não fique aí Dias e dias Com pena de si mesmo Você é uma criatura Amada de Deus Deus não nos criou Para a infelicidade Deus não nos criou Para a derrota Deus não nos criou Para a angústia Mas Deus nos criou Para sermos felizes E realizados E cada um Cada um de nós Na sua profissão Cada um na sua área Cada um na sua vida Lembre-se Você é um ato De amor Da criação Deus criou você E eu Para sermos felizes E amados Por Ele Então Eu termino as minhas palavras Hoje Dizendo para você Meu irmão Minha irmã Não aceite a derrota Na sua vida Não aceite a tristeza Não aceite a depressão Porque tudo isso Não vem de Deus Jesus disse Eu vim Para que todos Tenham vida E a tenham em abundância E a tenham em plenitude Não fique longe de Deus Ele está aí pertinho de você Pronto para segurar na sua mão E te levantar Quantos e quantos de nós Em algum momento pensamos Onde está Deus Padre Parece que tudo Está dando errado Na minha vida Pois é O dia que você Conhecer Jesus Cristo De verdade Terá plena Consciência E a plena Convicção De que o homem Decepciona Jesus Cristo Jamais Deu o seu primeiro passo Deus te quer Cobrir de graças Hoje Deus quer fazer de você Um homem novo E uma nova mulher Comece a agir E se você cair Saiba Que ele estará Aí Para estender-lhe a mão Ou se preciso for Carregá-lo no colo Coloque a mão No seu coração Agora Vamos rezar É isso Deixa o padre Rezar por você Deus De amor E de poder Eu te entrego A minha vida Hoje Jesus Eu te entrego A minha vida Nesta hora E para todo O sempre Tome posse Meu irmão De tudo Que o senhor Tem para te dar Hoje Senhor Restaura Minha vida Restaura Minhas forças Revigora Minha alma Abatida Jesus Pelas desilusões Deste mundo Eu quero ser Um homem novo Uma nova mulher Abençoa-me Senhor E por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha E Padroeira Do Brasil Proteja-me Jesus De todo mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Olha aqui para Nossa Senhora E que ela Por intercessão De Nossa Senhora Que Jesus te abençoe hoje Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eu pensei Eu pensei muitas vezes Calar e não dar Nem resposta Eu pensei na fuga Esconder-me E longe de ti Mas Tua força Mas Tua força venceu E ao final Eu fiquei seduzido É difícil agora Viver sem saudades de ti Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de ti Te amarei Te amarei